A hora da próxima viagem chegou e a gente está indo para... Maracosí! Maracosí! Vem conosco! Estamos aqui em Maracosí e estamos indo para fazer um passeio com lança e estamos indo para as piscinas naturais. Vamos fazer agora um passeio top! Vamos lá! Vou vir aqui agora para conhecer as piscinas naturais e o caminho de Moisés. Você também vai conhecer Maracosí e as piscinas naturais que estão lá! Maracosí e vamos dar uma olhada no mar que parece muito claro e muito bom! E quente também! Quente! A gente vai fazer um pouco mergulho e vamos dar uma olhada na vista de cima também! Fora aí Legenda por Sônia Ruberti Se inscreva no canal. A parada nas piscinas naturais já acabou. A água era muito boa. Muito quente. Claro, né? Próxima parada. Caminho de Moisés. Caminho de Moisés. Vamos! Saímos das piscinas naturais. E chegamos aqui na praia de Antunes. É uma parte do mar muito linda. Muito linda. A água parece muito clara. Muito... Não sei se tipo da cor de Caribe, né? Do Caribe mesmo. Então a gente vai relaxar um pouco aqui. Natar um pouco. E vamos mostrar pra vocês a vista. Essa vista ótima. Vamos! Vamos! Acabamos de nadar nessa praia ótima. Praia de Antunes. Ótimo, água ótima. Muito claro. É, o mar é ótimo aqui. A água é fresca. E a vista também é maravilhosa. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada pelo passeio. Então, a gente está voltando agora pra Maracogine. Acabamos de voltar do passeio que a gente fez. Estava ótimo, né? Muito. Muito bom. Infelizmente, a gente não conseguiu ver o famoso... O caminho de Moisés. O famoso caminho do Moisés, exatamente. Porque a gente atrasou um pouco e o... O mar estava mais alto. Exatamente. Mas, estava muito bom. As praias que a gente visitou. A maior água. A água era ótima. É. Muito boa. Devemos dizer que o maragogi está inserido na área de proteção ambiental do Brasil. E ela é uma das maiores áreas de proteção desse tipo aqui no Brasil. Também, a gente tem aqui um tipo de peixe muito raro. Se chama peixe boi marinho. Que é o tipo de peixe que quase já acabou de existir. Comida? Muito boa. A gente gosta do buffet. É muito bom. O que é o Niki? Está chovendo. Chuva tropical. Chuva do verão. Então, a gente não vai fazer um passeio de buggy? Sim. Esse plano já acabou. Não, não temos esperança de fazer esse tour. Esse passeio. Porque essa chuva é muito grande. Vamos ver. É muito forte essa chuva. Vamos dar uma olhada. O que é aí? Tudo bom? Beleza? É chuva, né? Chuva. Então... E estava isso, gente. Nossa parada em Maragogi acabou. Vamos continuar para uma próxima olhada. Para Maceió. Fique ligado para o próximo episódio em Maceió. Até a próxima!